On the first day of Christmas, my true love gave to me, a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me, two turtle doves and a partridge in a pear tree. Oi, bem-vindos mais uma vez aqui no canal e hoje a gente vai fazer mais uma modelagem de manga diferentona. Eu chamo essa manga de manga origami. E eu acho que vocês vão gostar. Como sempre, partindo do molde base, né, que é a estrutura inicial da manga, que você vai utilizar essas medidas em todos os modelos de manga que você vai fazer. Então eu sugiro que se você não tem ainda o seu molde base pronto pra todas as vezes que você for traçar uma manga, você ter essa estrutura inicial, eu sugiro que você faça e aqui na descrição do vídeo tem o passo a passo pra você, tá? Então, tendo essa estrutura pronta, a gente vai copiar essa manga até a medida do comprimento que você deseja ter. Então você verifica a altura que você quer da sua manga pra poder colocar aqui. Marca sempre o meio da cabeça da manga aí onde acaba da frente, né, isso aí a gente faz lá no molde base, tá? Então aqui é frente, aqui é costas. E pra você medir a altura da sua manga é sempre vir com a fita métrica no final do ombro, sabe? Quando começa a quedinha do ombro aqui, finalizou o ombro, começou a queda do braço, daqui pra baixo você mede a altura do comprimento que você quer. Levando em consideração o seguinte, essa manga eu aconselho que tenha uma palinha pra fazer o acabamento embaixo, então ela não leva bainha. Eu vou colocar essa manga, ela precisa de ser um pouquinho comprida, tá? Pelo menos pegando aqui toda essa parte do braço até o cotovelo, vou botar 27cm, aí eu tiro os 4cm de palo. Então eu vou colocar 23cm aqui, porque a gente precisa de um comprimentozinho aí pra gente trabalhar esse modelo. Com o esquadro eu faço aqui a base, eu vou pegar sempre como referência a lateralzinha reta do meu papel, que aí eu consigo esquadrar direitinho. Venho aqui e esquadrei. Lembrando que nossa modelagem ela não tem folga de costura, então a gente trabalha com as medidas finais e depois você acrescenta na hora do corte ou no final do seu molde, tá? Pra ela não diminuir de tamanho lá na confecção. Feito isso, agora eu tenho aqui o topo da minha manga, eu vou vir aqui na base, né? Onde a gente acabou de fazer e traçar uma altura. Agora a gente vai marcar o finalzinho aqui, a base da cabeça da manga. Sempre esquadrando. Toda a nossa modelagem tem que ser muito bem esquadrada pra na hora vestir bem, né gente? Então ó, fiz aqui essa parte e agora eu vou pegar a metade dessa curva aqui da cabeça da manga, mais ou menos da metade, pode ser a olho, tá? Não muito pra baixo, não muito pra cima, mais ou menos no meio, e vou ligar aqui, nesse centrinho que a gente acabou de fazer. Então mais ou menos aqui eu venho e risco. Mesma coisa do outro lado. Risquei. Agora eu vou identificar todas essas partes aqui, né gente? Então aqui eu tenho frente, costas, tá? Ó, frente, costas. É importante porque senão a gente vai se perder. Agora chegou a hora mais divertida, que é cortar e colar. Bom, então como aqui a gente não tem bainha, só pala, a gente vai cortar bem aqui mesmo. Aqui a gente vai prolongar essa marcação que a gente fez aqui, ó. Pra cá. E a gente prolonga pra cá também. Só que essas duas partes a gente vai eliminar do molde. Essa parte aqui eu vou descartar. E eu vou vir aqui e até aqui. Termino de cortar o meu molde. Agora eu vou vir aqui e posicionar o topo da minha manga primeiro, em outro papel. Colei aqui. Agora eu vou pegar essas duas bandas e vou abrir o quanto eu quiser. Sabendo que quanto mais eu abrir, maior vai ser a prega e o efeito que vai dar na minha manga. Pronto. Tá assim, né? Nosso molde. Eu vou girar essa peça, vou abrir, até que esse corte ele fique em uma linha reta. Então, ó. Vou abrir. Pronto. Ele ficou em uma linha reta, tá vendo? Agora sim eu vou fixar. Eu preciso que isso aqui fique reto. Mesma coisa eu vou fazer desse outro lado aqui. Vou abrir até essa linha aqui que a gente fez o corte fique retinha pra baixo. Ó. Elas tem que ficar paralelas. Essa aqui vai ser o tamanho da prega que a gente vai fechar, tá? Pra poder fazer o efeito origami. Vou voltar aqui com o meu esquadro e eu vou pegar aqui, olha, e vou ligar essas duas linhas aqui. Onde termina cada uma delas eu vou ligar. Liguei aqui. Agora eu vou prolongar essas duas linhas aqui, ó. Vou esquadrar, tá bem retinha. Aí eu prolongo essa linha aqui. Aqui é a mesma coisa. Vou continuar já essa linha aqui. Ó. Vou prolongar também essa base aqui, ó. Até chegar nessa linha. Vou prolongar outra base. Até chegar nessa linha. Agora eu vou definir aqui o meio, né? Vou esquadrar aqui em cima e vou dar sequência a essa linha aqui que corresponde à cabeça da manga. Né? Que foi aquele centro que a gente marcou. Desci. Agora eu vou marcar quatro centímetros pra cada lado, partindo daqui. Você pode marcar mais ou menos, tá? Isso aqui vai ser a quantidade do acabamento que você vai ter pra dentro da sua manga. Você já vai entender. Agora eu venho aqui e ligo esse ponto até esse final aqui. Mesma coisa do outro lado. E a nossa manga tá pronta. A gente vai cortar exatamente nessas linhas aqui. Vou fazer uma harmonia aqui, olha. Porque quando a gente abre, a gente acaba deformando, né? A curva da cava. Então eu vou fazer uma harmonia aqui. Vou cortar essa peça aqui, olha. No fio reto. Aqui é o fio da peça, tá? Vou cortá-la duas vezes. Aqui é a frente, aqui é a costas. E eu vou mostrar no tecido como fazer a montagem pra dar o efeito necessário. E é importante que depois você confira, tá? Vamos conferir essa medida aqui. Então, por exemplo, pra mim, o braço aqui, eu tenho... Eu preciso de um punho de... Vou botar 27 centímetros pra me dar... Ó, vou botar aqui, ó. 27 centímetros. Tem uma folguinha aqui. Então, esse aqui é o meu centro. Não, 27 centímetros. Então, eu vou marcar metade pra cada uma dessas duas bandas aqui. Então, eu vou ver aqui, ó. 13,5 pra lá. E 13,5 pra cá. Porque aí eu botei a minha base da manga bem justinha. Vou ligar aqui em cima, ó. No final da cava. O que era isso aqui, agora vai ser aqui. Minha lateral da manga. O que vai ficar costurado embaixo do braço. E é importante também eu conferir se está com a mesma medida, né? Aqui eu fiquei com 14 de altura, porque essas partes elas vão se encontrar. E aqui eu fiquei com 12. Então, eu tenho duas opções. Ou eu aumento aqui pra igualar, ou diminuo aqui. Eu prefiro diminuir aqui. Vou botar 12 aqui. Aí eu venho aqui, olha. No esquadro mesmo. E diminuo essa altura. Tá? Então, eu vou eliminar isso daqui. Então, esse aqui é o nosso molde. E só pra vocês entenderem, a gente vai vincar em toda essa linha aqui. Vocês percebem por que a gente traçou isso aqui? Porque aqui a gente vai ter que ter um pique aqui, outro aqui, pra saber que aqui a gente vai dobrar. Ó. Vou dobrar aqui nessa linha. E essa bandinha que a gente fez aqui, ela é o acabamento. Senão, isso aqui ia ficar pra fora desfiando. Então, eu vou juntar aqui, ó. Vou fechar novamente, né? O que eu abri. Ó. Vou fechar aqui. E aqui é a mesma coisa. Vou vincar aqui nessa linha. Vou fechar a pré. Uma por cima da outra. Pode ser de lá pra cá, daqui pra lá. Não importa, tá? Vai ficar uma por baixo. Uma por cima. Ó. Ela vai ficar com essa prega aqui na parte da frente do meu braço. Então, vamos pro tecido agora pra entender melhor. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.